Que balanço gostoso Beijando e pedindo uma voz rouba E um danço cego, sangue febre Eu vou pra cima, perdendo o juízo Aí é feito combustão Tapa na cara, no chão de cabeça Boa de tentação Doce vermelho, óleo de esquerda Vejo a expressão de emoção Do teu sorriso com satisfação Não tem jeito não Aí é feito combustão Tapa na cara, no chão de cabeça Boa de tentação Doce vermelho, óleo de esquerda Vejo a expressão de emoção Do teu sorriso com satisfação Não tem jeito não Pode fazer jogo duro Eu não ligo, mas eu sei que no final da noite Vai estar comigo Sei que cê reclama e responde Que me ama, mas no fundo quer que eu te pegue Te jogue na minha cama Meu caminho fica louca Mal entrar em casa e vai tirando a minha roupa E vai me beijando, pedindo Uma voz louca E eu não sossego Sangue febre, eu vou pra cima Meu Deus do juízo Tapa na cara, no chão de cabeça Boa de tentação Doce vermelho, óleo de esquerda Vejo a expressão de emoção Do teu sorriso com satisfação Não tem jeito não Aí é feito combustão Tapa na cara, no chão de cabeça Boa de tentação Doce vermelho, óleo de esquerda Vejo a expressão de emoção Do teu sorriso com satisfação Tapa na cara, no chão de cabeça Boa de tentação Doce vermelho, óleo de esquerda Vejo a expressão de emoção Do teu sorriso com satisfação Não tem jeito não Ei! 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 Ei!